O que, rapaz? Inventário... Ó, eu recebi aqui um convite de uma moça aqui. Ela veio me dizer uma mensagem. Fale aqui pra Marcela ao vivo que mensagem você veio me passar. Essa brincadeira tá ficando pesada. Olá, você quer a mão? Eu. Então, eu vim aqui trazer um recado pra você. Algo aqui, ó. Olha pra isso. Olha pra isso. A rosa de Laysa. Isso aí não tá me cheirando bem, Marcelo. Aí pra... Isso não tá dando certo. Aí já disseram que tem um negócio de um café da manhã. Que uma pessoa tá me esperando. Que separa... Olha pra ali. Não, isso aí tá virando pataquados. Tá virando pataquados. Quem foi que inventou isso? Então, uma pessoa que você conheceu ontem preparou um café da manhã pra você, né? Eu sou... Eu tenho alergia a café, eu tenho alergia a lactose, a glúten. Agora o trem tá bonito, né? Agora o trem tá bonito aqui, viu? Aí é pra eu tomar café aqui, é? Aí mandaram eu tomar café da manhã com essa pessoa aqui. E cadê a pessoa? A pessoa tá chegando. Logo mais... Ô, diga a ela. Eu vou me despedir desse programa aqui hoje. Eu não vou tomar café da manhã com ninguém, viu, Marcelo? O negócio é pra aí. A florzinha mandou mensagem subliminar através de uma flor pra tomar um café. Ramon, me ouve? Eu vou fazer desfeita. Ramon! De osso. Eu vou fazer desfeita. Pior que tá bom esse sequilho. Oi? Tá bom? Um sequilho desse aí, vá. Deixe de conversa e traga um sequilho pra gente. Faça o favor, viu? Tá bom, viu? É. O trem tá óleo gostinho. Eu fiz você pra me beber... Amendoim, ó. Eu não bebo, Ramon. Eu não bebo. É amendoim, não. Quem tá no porto da barra, Jamerson? Você o quê? Eu não bebo. Ela falou que te quer muito saudável. Traga a bebida pra mim, que eu não bebo. Eu não bebo. Eu vou me despedir. Eu só quero dizer, tem um monte de talarico indo no Instagram da minha namorada, viu? Tem um monte de talarico indo no meu Instagram, tá olhando a foto com ela. Eu quero é prova, viu? Indo no Instagram dela. Talarico não se cria, viu? Que dia, pelo amor de Deus. Ô, Ramon, você abriu o programa aqui comigo. Eu vou levantar, amigo. Pera aí, você disse que era esposa, agora já é namorada? Não entendi. E pronto. Virou Davi Mani agora. Virou Davi Mani. Daqui a pouco... Você quer me complicar, cara. Para com isso. Daqui a pouco... Eu vou me despedir, eu vou trocar de roupa. Daqui a pouco eu volto com você. Já já tem o universo, direto de Amarok. Não, não. Vada aí, siga o barco.